Voltei Montenegro, voltei para ti, mas sente que perdi um pedaço de mim Voltei muitos cantos, andei por aí, mas estou de volta aqui com o meu enfim Voltei Montenegro, quero te abraçar, a saudade esmagar, ver o meu rio cair Eu sou o João de eternas lembranças, vou fazer criança que sinto Assim iniciaram as festividades natalinas. A abertura do Natal Iluminado teve atrações como o Cantor Duda Rosa. A comunidade ajudou na criação deste evento. Todos os enfeites de garrafa PET foram elaborados em conjunto com os cidadãos montenegrinos. As oficinas de criação de enfeites foram lideradas pelo artista plástico Ronas Brum e cedidas gratuitamente pela Prefeitura de Montenegro. É, realmente é algo assim motivador, sabe, que a gente vê um artista tão dedicado, trazer seu conhecimento e externar e colocar, ensinar E as pessoas estão se envolvendo e conseguindo material. Um dava lá um saco de garrafas PET, o outro lá buscava um caminhão. Cada um fazendo um pouquinho, a imprensa também divulgando essa necessidade, o trabalho de vocês dizendo. E as pessoas iam lá aprender a fazer. Este é o primeiro ano do evento Natal Iluminado. A Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo da cidade foi um dos departamentos que mais se envolveu com a decoração. É um pouco difícil, é um pouco desafiador, mas a gente tem um pouquinho de experiência na questão de eventos, né, está sendo bem legal, bem desafiador. Está dentro das expectativas, a gente sabe que as coisas são tudo meio para ontem, digamos assim, né, a gente corre contra o tempo para conseguir vencer tudo no lugar, né, estamos colocando a decoração, a programação está começando e todos os dias praticamente essa semana tem eventos, né. Certos elementos da decoração utilizada no ano passado foram reaproveitados. Porém, boa parte destes enfeites da praça e até mesmo da cidade foram elaborados neste ano e vão ser utilizados no ano que vem. E é um Natal completamente educativo, só com os trabalhos que foram feitos através das pets, que são o lixo reciclável, que poderia estar sendo colocado nos bueiros, nas bocas de lobo e no rio, estão transformando a cidade num legítimo Natal Iluminado. Um dos eventos que integram o Natal Iluminado é a décima feira natalina de artesanato e produtos coloniais. A feira iniciou no dia 30 de novembro e acontece também na Praça Rui Barbosa. A programação completa do Natal Iluminado pode ser acessada através do site da Prefeitura no montenegro.rs.gov.br.